Imagina você poder participar de mais de 20 airdrops de uma vez, fazendo isso uma simples atividade, que é o stake de alguns tokens. É exatamente isso que a gente pode fazer quando a gente faz o stake desse projeto que eu vou passar para vocês, que é a Celestia. Celestia é uma blockchain modular que vem para resolver um dos maiores problemas do mercado cripto. Diferente de outras blockchains que são monolíticas, todo o processo da blockchain ocorre dentro da própria rede, a Celestia faz distribuições dos processos dentro da sua rede, utilizando, por exemplo, a segurança do Ethereum e o seu serviço de mensageria para fazer as transações ficarem muito mais baratas. Então, além de ser um token, é um projeto, uma ideia do projeto é muito interessante. E fazendo stake de Celestia, a gente pode participar de N airdrops que podem acontecer na rede. E isso faz total sentido para a nossa estratégia de fazer 100 mil reais com airdrops em 2024 e 2025. Então, se você já acompanha aqui o canal, você sabe que a gente está fazendo vários airdrops, muitos deles são gratuitos, então você não vai precisar colocar, despender nenhum dinheiro ou nenhum token dentro dos projetos, mas nesse específico vai ser necessário, mas em contrapartida nós vamos participar de vários e vários e vários airdrops só por conta dessa atividade. Então, a relação risco-retorno é muito interessante. E para você ficar por dentro de tudo isso, segue aqui o canal, deixa o seu like nesse vídeo, deixa o seu comentário para o YouTube entender que esse tipo de conteúdo é relevante e interessante para você e recomendar mais conteúdo sobre essa temática para você. Então, eu vou compartilhar a minha tela aqui para mostrar para vocês que aqui é o site da Celestia, né? Aqui já falam que é uma blockchain modular, né? A primeira é bem interessante, eu vou falar um pouquinho mais disso para vocês, mas vamos aqui primeiro. No CoinMarketCap, deixa eu colocar aqui e dar mais um. No CoinMarketCap, ela está ocupando aqui a posição 41 de mercado, então ela está entre a 41ª blockchains com mais capitalização de mercado. Hoje ela está com uma capitalização de 2.8 bi de mercado, só que nem todos os tokens ainda foram colocados para negociação, ela tem token travado ainda. Se todos os tokens estivessem para negociação, a gente estaria falando ali de 17 bi de dólar. O gráfico dela está realmente muito bonito, é uma crescente bem interessante. A gente vê que desde que ela foi lançada, ela só subiu, está tendo uma correçãozinha agora, que já estava na hora de ter, está corrigindo ali 25%, mas corrigindo 25% depois de ter subido 2.386%. Então, uma correçãozinha dessa é até saudável, interessante, né? Essa é a Celeste, quando a gente entra aqui dentro do ecossistema dela, sobre a parte de disponibilidade de dados para poder ser construído qualquer tipo de projeto utilizando o ETHERIS Rollup. E vamos aqui explorar o ecossistema de Celeste, né? Quando a gente fala de airdrop, a gente está falando de exatamente isso aqui, ó. A gente ganhou o airdrop da Outlayer aqui no canal, mas olha só o tanto de outro... A Arbitrum já tem token, mas olha só a quantidade de projetos. Astria, Axelar, Caldeira, Beratien, que a gente já tem vídeo aqui no canal também, Selenium, Conduit, Dark Frontier, Olha só a quantidade de imenso que a gente ganhou, token aqui no canal também. Mas entendam que fazendo o stake de Celeste, nós estamos com a possibilidade de ser elegível a receber todos esses airdrops. A Manta Network a gente já teve também, mas olha só a quantidade de projetos que tem dentro da Celeste, que a gente fazendo o stake de Celeste, por exemplo, esse aqui, o Zikifar, já está rolando, deixa eu dar o OK aqui só para mostrar para vocês, já está rolando ali, ó, o airdrop deles, ó. Aqui, ó, em 34 dias já vai, tá, finalizar ali o airdrop. E assim, e vários outros aqui para baixo. Então a gente tem vários projetos em que a gente simplesmente fazendo o wormhole aqui também, fazendo o stake de Celeste, a gente pode ter uma possibilidade, né, a airdrop a gente sempre trabalha com possibilidades de se tornar elegível. Então é bem interessante, o ecossistema é muito grande, né. Quando a gente vem aqui no token unlocks, a gente vai ter uma disponibilização de tokens daqui a 247 dias, vulgo novembro de 2024 aqui, vão ser soltos, né, vão ser desbloqueados para o time, para o pessoal, para os Ventures Capitals, uma quantidade muito grande de token vai ser jogada no mercado. Olha só a quantidade de tokens que vão aí. E essa inflação do token vai até 2027. Então em 2027 nós vamos ter todos os tokens disponíveis no mercado e eles vão ser soltos ali ao longo do tempo. No bull market isso não me pesa tanto, né, é capaz dele se valorizar. Mas eu, Felipe, estou com uma posição de stake conservadora nesse projeto, pensando nos airdrops, mas aqui em outubro, novembro de 2024, eu já vou rever essa posição que eu tenho hoje, justamente por causa desse desbloqueio de tokens que a gente vai ter aqui. A gente está aqui. Então tem vários meses ainda para surfar alta de Celeste, para pegar airdrops. E aí, em novembro, eu vou atualizar vocês aqui no canal quanto às minhas posições em relação à Celeste, se ainda vale a pena fazer o stake, né. Felipe, como que a gente vai fazer esse stake para a gente receber essa infinidade de airdrops que a Celeste pode oferecer para a gente para colocar dinheiro no nosso bolso? Você precisa, primeiramente, de uma carteirinha Kepler. A gente já fez alguns outros airdrops da carteirinha Kepler aqui no canal. E eu tenho aqui 6.5 Celestias. Então isso aqui é um pouco mais de 100 dólares, né, 110 dólares. Travados, né, ali em dois validadores, né, Allnodes e Everstake. Então você vai vir aqui, né, vai criar uma carteirinha Celeste, vai pegar ali da Barnace, vai pegar ali de outra corretora, vai copiar o seu endereçozinho aqui e vai mandar o token TIA para cá. É bem interessante porque tem um stakezinho aqui de 14% ao ano, né. Então a gente consegue ter ali uma rentabilidade até interessante. E esse mesmo processo de stake a gente pode fazer também no ecossistema da Cosmos. Qual que é a estratégia, Osmose, Cosmos, Celeste, qual que foi a minha estratégia para esses stakes, né. Coloquei 100 dólares ali de stake. Provavelmente a gente vai conseguir pegar vários desses airdrops. Mas essa foi a minha estratégia. Você pode ter a sua estratégia. É obrigatório colocar 100 dólares? Não. Teve, por exemplo, o airdrop da Agito, que com 10, 20, 30 dólares em stake de Solanas, as pessoas receberam da mesma forma. Nada impede que eles distribuam tokens para carteiras com 1 dólar, com 2 dólares. Então não necessariamente você precisa colocar exatamente esse valor que eu coloquei. Mas você vai vir aqui, criar uma carteirinha Kepler para vocês. Ela tem para navegador. Vou deixar o link na descrição do vídeo. Aí você vai vir aqui nessa parte aqui de stake. Vai pegar os tokens que você transferiu para cá e clicar aqui, stake with Kepler dashboard. E vai abrir essa mesma página que a gente está falando aqui agora. Aqui você vai selecionar Celeste, né. Aqui vão aparecer os validadores que você vai escolher para fazer esse stake. Eu escolhi a All Nodes e a Ever Stake. Então você pode colocar aqui All. Já aparece All Nodes aqui. Ever Stake. A mesma coisa. Foram os dois validadores que eu selecionei. E apenas com isso a gente já se torna elegível ali para participar desses airdrops que nós possivelmente teremos ali na nossa carteira. Já tem tokens que já estão lançados aqui, né. Polygon, Abitron ali em cima já está. Manta Network. Todos esses tokens já tiveram airdrop. É Dimension. A gente pegou a airdrop da Dimension também. Aqui no canal. Outlayer. Mas tem uma infinidade de tokens que a gente ainda pode pegar de airdrop e fazer nesse tipo de stake. Mas o processo é super simples e é só aguardar que quando esses projetos forem lançando a gente por conta desse stake de Celeste podemos participar dessa infinidade de airdrops e fazer os 100 mil. que é a nossa meta 100 mil reais no final de 2025, né. Entre 2024 e 2025 com airdrops. Então, grande abraço e até a próxima. Transcrição e Legendas Pedro Negri